É lei em Santa Catarina a semana de conscientização sobre a atrofia muscular espinhal. A mobilização em prol de pessoas com AMI será celebrada na última semana do mês de agosto e integra o calendário oficial de eventos do Estado. A iniciativa tem o objetivo de esclarecer à população os sinais que caracterizam a doença e a importância da conscientização do diagnóstico precoce. Nós criamos essa lei da semana da conscientização sobre a AMI porque esta é uma doença que ela é rara no mundo, porém não é rara em Santa Catarina, ela está se tornando comum. Nós já tivemos três crianças que tomaram a medicação especial, nós temos mais de dez crianças que estão recebendo a aplicação através do Espirasa e nós temos quatro crianças em campanha para arrecadar os recursos para adquirir esse medicamento Zolgesma que é uma campanha milionária, em torno de 10 milhões de reais por criança. Então, a semana da conscientização é justamente pelos efeitos que a doença causa nas crianças, pelos transtornos para os pais, por tudo que essa campanha representa e da importância desse medicamento especial estar enquadrado no SUS, porque aí a gente alivia a situação das famílias. Estudos apontam que um caso de AMI é diagnosticado a cada 10 mil nascidos vivos e essa é uma das principais causas genéticas de mortes em bebês.